Também vai ser. E agora, dando o meu pitaco ali nos presidentes, no que vocês estavam falando, eu acho, gente, que se a Leila fosse homem, ela estaria sendo reverenciada por aí. O que ela está fazendo, sei que tem a Crefisa, mas ela comprou um avião. Eu contei para vocês a história do Marcos, que veio fazer uns serviços aqui onde eu moro, e é palmeirense, e ele falou da Leila, a Leila virou, tipo, para ele, no imaginário dele, é Abel, que ele está desesperado para comprar o livro e não acha. Não acha o livro? Ele não acha o livro. Deve ter esgotado, deve ter tirado pouco e esgotado. Arranja um livro aí, ô, Lavieri. Vou dar um jeito, vou mandar para a Leila. O Danilo tem uns 100 livros do Abel. Não tem livro para vender, porque o Danilo comprou todos. Claro, claro. E o Danilo desequilibrou o mercado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Leila está já no popular, o palmeirense está falando da Leila. Ele falou, ela deu um avião. Então, tem umas coisas acontecendo, que se ela fosse homem, eu acho que ela estaria sendo muito mais celebrada. Acho que tem um componente assim, dela ser também atacada porque é mulher. Na verdade, no primeiro escorregão, ela vira blogueirinha. Mas olha aqui, o Landinho ganhou tudo o que a Leila ganhou e a torcida do Flamengo vive com ele por aqui. Torcedor que tem um pouquinho de consciência, sabe que o Landinho é um ótimo administrador, mas no futebol é um desastre. Agora, a minha pergunta em relação ao Palmeiras, essa pergunta eu vou fazer para o Danilo Lavieri, nosso jovem Danilo Lavieri, que disse que tinha 22 anos. Que profissão, né? Mas, enfim, se a Leila for embora amanhã, ela leva o avião e o patrocínio da Crefisa junto? Foi uma ótima pergunta. Você levantou uma boa bola, Renato. É o seguinte, o avião, sim. Na verdade, ela define o que ela faz com o avião. Ela comprou em nome da empresa dela e aí ela coloca... Sim, quero colocar à disposição agora. Se depois o próximo presidente... Lembrando que a Leila pode ser reeleita, né? Se o próximo presidente tiver um acordo com ela, ela pode emprestar o avião, emprestar o avião, continuar ali à disposição, pagando os custos. Em relação ao patrocínio, é importante a gente lembrar o Palmeiras, ele tem um faturamento, teve faturamento aí nos últimos anos na casa de 900, 900 e poucos milhões, né? E a Crefisa... Esse ano foi 780, não é isso? É, não, sim. Esse ano sim, porque teve só o Brasileirão de título, né? Mas nos últimos anos chegou sempre nessa média, 800, 900 milhões, 800, 900 milhões, enquanto o Flamengo bate a casa do 1 bilhão. Enquanto o Palmeiras está aí por 800, 900 milhões, o patrocínio da Crefisa é de 81 milhões. Então, caso a Crefisa saísse, é claro que é importante, mas é 10% do que o Palmeiras fatura no ano. Então é, mas é claro que a Crefisa é importante para o Palmeiras, porque paga um valor que provavelmente nenhuma outra marca poderia pagar. Mas não existe essa... Ai, nossa, se a Crefisa sair a cabo, porque ela é 10%. Lá atrás, quando a Crefisa supostamente dava de presente jogadores, aí sim, essa impressão era verdadeira, porque é um negócio sem fundo, era... Ah, quero comprar o Borja, toma. Ah, quero comprar o Dudu, toma. Quero comprar... E era assim. Só que depois a gente viu o que aconteceu. O presente virou dívida. E para finalizar aqui o raciocínio, já vi que a gente está no final, Tironi. Eu acho que é muito por isso que a gente tem alguns... As pessoas ainda têm um certo pé atrás com a Leila, porque ela tem feito uma gestão muito boa na parte administrativa, na parte de finanças, só que ela tem alguns pontos. Por exemplo, ela não poderia nem ser conselheira do Palmeiras. Ela tem uma manobra para virar conselheira no Palmeiras, que foi publicado com muito tempo. Então tem muito... Sempre uma coisinha ou outra de bastidor que deixa o torcedor com um pouquinho de pulga atrás da orelha, embora ela esteja fazendo, de fato, uma gestão administrativamente, falando, muito boa.